Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje daqui é um vídeo diferente pra fazer uma parada muito sin... É sério, é sinistra mesmo, cara Eu estava aqui andando no Minecraft, quebrando blocos de grama Quando de repente eu pensei, uau, e se o Minecraft não fosse... Aí eu lembrei que lá no fórum do TigSource, mano, não sei como é que fala, TigSource, TigSource Que foi o primeiro post que o Notch fez sobre o Minecraft Ele postou uma parada assim, meio sinistra, cara Vai estar aparecendo uma print aí na tela pra você ver, mano Quando ele postou a primeira versão de todas do Minecraft Que eu não tenho mais como baixar, eu já tentei baixar uma pena Porque senão eu faria vídeo, pô, deve ser muito legal, mano, uma putz Ele falou assim, a inspiração principal é Infiniminer Que é um joguinho aí, lá, que parece muito o Minecraft mesmo Você tem que quebrar as coisas, lá, e construir também, é, bem sinistro Mas depois ele falou, mas vai caminhar um pouquinho mais para o estilo de Dorf Fortress, mano Que é um jogo bem, bem, bem diferente Aí você fala assim, pô, mas o Notch falou que vai mais para o Dorf Fortress Então deve ter pelo menos algumas paradas parecidas, sei lá Cara, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como que era Como que é não, como que é o Dorf Fortress Que é um jogo muito estranho Não é estranho, cara, mas é muito difícil É, cara, é o jogo mais difícil que eu já vi na minha vida, sério Eu já tentei pra jogar e é muito difícil Imagina se Minecraft fosse parecido com o Dorf Fortress, cara Porque vocês vão ver como que é diferente Eu já tentei para o Dorf Fortress Bom, e você acabou de ver a intro desse jogo aqui muito estranho chamado Dorf Fortress, cara Como eu disse, é um jogo muito, é, difícil, cara Porque ele é muito difícil, sério Ele é muito difícil, eu já vi tutorial de mais de uma hora para você aprender a jogar, cara Porque você tem que ter muita imaginação para ver o que está acontecendo Não tem gráfico, se eu não me engano Eu acho que é só caractere, é só letra e número do teclado Você vai, cara, você vai ver como é que é, mano E se eu jogar muito, muito pouquinho, cara Mas vamos tentar aqui, vou colocar em Create New World Tá criando as paradas aqui, bem normal, cara Bem-vindo, Dorf Fortress, tá, 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 tá Legal Vamos colocar tudo aqui no médio Tudo no normal, né, galera Nossa, a música é muito boa, hein Caramba Ó, isso aqui é o mundo, cara Na direita ali é o mundo Eu não sei se vocês estão entendendo o que está acontecendo Mas ali é o mundo, cara Agora tá criando a história do mundo, cara Ali na esquerda você pode ver até o ano, cara Tá vendo o year 77, 78, 69, 80 O número de eventos que ocorreram 46 mil eventos já ocorreram Histórias e tal É legal, cara, é legal Na direita ali, mostra em tempo real Como que o mundo tá ficando, mano Eu acho que agora tá bom A gente clica em C Ah, não, a gente usa o U, cara Beleza, clica em U E tá Agora a gente clica em Enter Agora eu não sei o que tá acontecendo Tá, sei lá, tá corregando alguma coisa Mas vamos só esperar, né Porque estamos esperando aqui Caraca, essa musiquinha ainda dá um demônio, mano Que isso? É, meio que demora pra carregar tudo Mas tudo bem, cara Você fala assim Ué, mas voltou pro menu principal, cara? Não, agora você vem aqui Em Start Playing E seleciona lá o mundo, cara Vamos clicar aqui Tem vários modos de jogo Eu vou colocar aqui em modo Door Fortress Pra vocês verem como que funciona, mano E agora a gente vai escolher aqui Onde que spawna, cara Na esquerda é um super zoom Na tela do meio Que tem um xzinho ali É um zoom meio É um pouquinho menor E na tela da direita É um zoom bem pequeno, cara É muito difícil explicar isso aqui Mas espero que vocês estão entendendo Tá acontecendo, cara Aí eu vou escolher aqui um lugar, mano E eu tenho que ver ali Na direita Pra ver se tem clay Pra ver se tem soil Pra ver se tem metal Essas coisas Eu vou escolher bem aqui, ó Porque aqui é perto de montanha E eu vou clicar em É Play now Então eu clicasse ali embaixo Em Prepare for the Journey carefully, cara Eu escolheria cada role De cada personagem meu, cara Porque se não me engano Você tem 6 ou 7 ou 5 ou 8 Eu não lembro direito, cara É dwarfs, tá ligado? E cada um faz uma coisa Você tem o médico Você tem o construtor Você tem o cara que pega madeira Você tem o cara que planta e tal E tem mais de 100 profissões Você tem que escolher um por um E você vai dando armas pra ele Você vai dando um montão de bosta, mano Só que vai demorar muito, muito, muito E eu não quero fazer isso agora Eu só quero mostrar Como que funciona o jogo, mano Eu já tô no jogo aqui, na verdade Esse aqui é o jogo Você fala assim Pô, você tá pausado Não, eu não tô pausado Agora eu tô pausado Agora eu não tô pausado A esquerda ali É tudo que tá acontecendo, cara Caraca, essa musiquinha Eu não sei se tá alto ou não, cara Mas não dá não Pera aí, eu vou sair daqui, mano Não chega, dá não, galera Essa musiquinha tá me deixando muito triste, na moral E eu não vou mostrar agora como é que joga Senão vai demorar muito vídeo, cara Eu não tenho nada a ver com vídeo Eu só queria mostrar Como que seria o jogo do Minecraft Se ele fosse mais pra esse estilo de jogo Que é que você tem vários anões E você vai comandando eles Se você não joga Você só comanda eles Pra fazer as coisas Pra você minerar Pra você fazer tudo, cara Eu não sei como que o Minecraft tá perto disso Tirando a parte de minerar, é claro Mas, sei lá O jogo é muito estranho Mas parece ser bem legal Todo mundo fala que é muito legal Mas é muito difícil de aprender Então, se você aprender, por favor Me ensine Um dos próximos gostosos do vídeo, cara Se gostou, por favor, deixa o nome Que você me ajudou pra caramba E a gente vê no próximo vídeo E Falou